Música Alfredo Zucuda é trabalhador da IPPF A minha responsabilidade é assegurar apoio técnico a todas as associações de membros da IPPF incluindo Moçambique neste caso, representada pela Modefa e assegurar que os fundos que são alocados pela IPPF e por todos os outros doadores são corretamente geridos e esse assegurar é fácil através de relatórios que eles submetem para nós portanto é a minha responsabilidade rever e assegurar que a gestão está sendo bem feita A IPPF é um provedor global de cuidados de saúde sexual e reprodutivos e é um dos defensores principais de serviços e direitos sexuais e reprodutivos O trabalho que faz inclui educação sexual abrangente, a previsão de contraceptivos e intervenções em situações humanitárias Em relação a intervenções em situações humanitárias, a IPPF criou um fundo de resposta a situações de emergências essas emergências podem ser causadas por homens ou por fenômenos naturais E é nesse contexto que quando a Moçambique foi assolada pelo ciclone Freddy a IPPF disponibilizou um fundo para a Modefa para poder responder a essa situação e é através desse fundo que a Modefa tem estado a prestar serviços às populações que foram afetadas na parte sul de Moçambique, precisamente na província de Maputo e tem estado através da clínica móvel a prover serviços de cuidado de saúde sexual e reprodutivo a distribuição de contraceptivos e também a fazer referência às pessoas para unidades sanitárias públicas para aqueles serviços que eles não prestam Então, esta tem sido a contribuição da IPPF através da Modefa nesta situação humanitária de Moçambique Em primeiro lugar, quero dizer que a IPPF não está em todos os países lusófonos Está em todos menos Angola, queria dizer Em Angola, tínhamos um parceiro, mas depois perdeu a qualidade de membro e estamos em processo de busca de um novo parceiro Uma vez identificado o processo de estabelecimento de parceria identificamos ou a organização exprime o seu interesse e partilhamos com eles a nossa missão e visão Se eles concordarem em subscrever, então a partir daí estabelecemos um memorando de entendimento e prosseguimos com a nossa relação para se tornar depois membro seguro membro efetivo através de procedimentos que depois acordamos e implementamos Música Música